O que que você tá... Eu tô tão feliz de me ver. Vamos lá. E você não ligou pra mim, viado? Bota o carro aqui na frente aqui. Ele não, tá todo mundo aqui reunido? Falta um churrasco, mano. É, é. Um churrasco, mano. Tá faltando algo mais importante que o churrasco, mano. Nosso grito de guerra, filho. Atenção. Um, dois, três... O que que você tá fazendo aqui, viado? Calma. Você é burro, seu idiota. Não, você tá de palhaçada com a minha cara, irmão. Não, você tá de palhaçada com a minha cara, irmão. Não, você tá de palhaçada com a minha cara. Olha o que que você ia levar na cara aí, ó. Olha o que que você ia levar na cara aí. Não, você tá de palhaçada... Felipe, não. Brincadeira, irmão. Brincadeira. O que que você tá... Eu sou tão feliz de me ver. Felipe, irmão. Com o tanto de risco, nós correm por aí, viado. Ó, mandei ele entrar aí, viado. O que que você correu de nós, seu idiota? Mano, vocês vieram o tubo pra cima de mim. Eu vou saber agora. Eu só não corri porque não deu tempo. Eu não tô acreditando nisso aqui, né? Viado. O que que você tá fazendo aqui, Felipe? Eu vim fazer uma surpresa, porra, viado. Por que que você não ligou pra mim, viado? Nossa, viado. Tô suando aqui, irmão. Tô suando aqui igual... Igual o louco, mano. Beleza. Me dá um abraço aqui, viado. Meu Deus, quanto tempo, viado. Dá um abraço aqui, viado. Meu Deus do céu. Calma lá. Calma lá, digo eu, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Olha aqui como é que nós tá, viado. Não tô entendendo nada, né, cara. Quarta vez aqui, entrando aqui. Não vê que você tá ficando louco, viado? Por que você não avisou, Felipe? Por que eu queria fazer surpresa? Surpresa não pode avisar, né? É. Já começa pelo... Agora ele falou, né? Surpresa não pode falar, né, Felipe? Claro, exatamente. É o que eu penso também. Surpresa. Eu tava pensando que eu ia morrer, mano. Cheio de problema pra resolver na minha vida aí. A sorte é que ele não deu a ordem, senão... Não, pelo amor de... Não, é brincadeira, mano. Galera, pra quem não sabe, mano... Não. Pra quem não sabe, o Felipe... É meu antigo cameraman, tá ligado, mano? Felipe é meu fechamento, tá ligado? Só que... Pelo amor de Deus, Felipe. Pelo amor de Deus, irmão. Por que fazer um negócio desse, mano? Os vizinhos já tava tudo de olho aí, já, mano. Vai levar multa, tá? Que essa placa não tá cadastrada aqui, não, mano? Cadastra a placa? Que carré... Felipe, que carré é esse, viado? Meu amor... É rodadura, hein, já bateu. Mano, mas... Sujeira. Sujeira. Olha aqui, Felipe. Mas que carré é esse, viado? É meu novo carro, cara. Tipo, agora eu sou trabalhador, né? Aqui ó, caveirinha, pá... Que corrente de caveira é essa, viado? Que corrente de caveira é essa, viado? Car do beco? Caveira? Não, vai do beco, mano. Isso aqui é o quê? É... deck, tá ligado? Deck, velho? Driver Elite Caveira. Elite Driver. Que que é driver? É driver... Dirigir... Eu virei Uber, pô! Você virou Uber, Felipe? Sim, cara. Meu Deus do céu, viado. Caralho do nosso. Não, 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 mano. Não, 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 viado. Eu tô prestes a virar caminhoneiro, tá? Eu tô o quê? Prestes a virar caminhoneiro. Viado, eu não tô acreditando que você tá aqui, viado. Encosta de carro em algum lugar. Encosta de carro em algum lugar. Pelo menos aqui na frente da minha casa, aqui, viado. Vai que eu tô ficando... Mano, eu tô ficando louco, viado. Vai que eu tô ficando louco, viado. Um carro desse daqui pra mim. Você compra um desse pra mim? Eu que comprar carro pra você, viado. Galera, papo reto, mano. Papo reto. Quero fumaça dos caramba, mano. Eu quase dei a ordem pra meter bala, mano. Quase eu dei a ordem pra meter bala. Se eu desse a ordem pra meter bala... Para esse carro aqui na frente, aqui, mano. Nã? Tem que dar um jeito. Isso aí, velho. Ó, bitinho. Pelo amor de Deus, viado. Ó, bitinho. Ó, bitinho. Ó, bitinho. Pula, pula, pula. Vai. Olha aí, viado. Você nem puxou a frente de mão, viado. Não, viado. Vai, vai, vai. Deu jeito, nada mudou. Vai pra dentro. Nada mudou, velho. Nada mudou. O espetinho foi para ali? Não, viado. Agora é a hamburgueria, mano. Eu nem falei nada. O espetinho já foi embora, filho. Mais pra frente eu vou revelar isso aqui no canal. Vou revelar pra vocês aqui. Mas isso aqui é mais pra frente, tá ligado? Não tinha o mato do... O bicho roubou a chave sem... Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Vai. Bota o carro aqui na frente. Eu vou colocar aí, peraí. Ih, roubaram a calota, viado. Mano. Ô, maracalota do cara, velho. Eu não tô acreditando. Ai, você pisou no cocô, viado. Pisei nada. Eu acho que você pisou. Não pisei, viado. Não pisei. Vai esse cocô... Olha aí, Felipe, vai pisar. Meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Esse cara aí ainda é Uber. Família, eu vou explicar o que que tá acontecendo aqui, tá? Calma. Não pisei nada. Não pisei nada. Vamos, vamos, vamos. Que fome, velho. Nós temos a comer, sabia, viado? Nossa, uma fantira. Felipe, a parada é a seguinte. Ó, aqui eu nem revelei nada pra ninguém ainda. Você tá sendo o primeiro a saber, tá ligado? Só a molecada aqui, só a galera do Beco mesmo, quem é do Beco mesmo sabe. Como você já foi do Beco e ainda é... Ah, entendi, entendi. Vou te explicar, vou te explicar. Aqui é a nossa nova hamburgueria, irmão. Exatamente. O Cheirinho tá montado. É, exatamente. Aqui o que que acontece, galera? Tinha uns caras que tava querendo alugar... Na verdade é o seguinte, tem dois caras que trabalham lá dentro, lá. Eles tinham um hambúrguer em casa, tá ligado? E antigamente montaram um espetinho. Aí quando entrou o espetinho aqui, galera, parece que não deu muito certo, tá? Então eu conhecia dois rapazes que eles tinham já uma hamburgueria em casa e estavam tentando, tipo assim, abrir um negocinho. O que que eu falei? Falei ó, tem o espaço lá do... Tá pegando preço, ó galera, tá aí? Mais pra frente eu apresento certinho pra vocês, tá ligado? Porque talvez se eu precisar de alguma grana pra trabalhar... Ó, aqui ó, eu trabalho aqui. Cheiro. Cheiro tá bom, né Felipe? Você podia vir trabalhar aqui pra nós comer? É, eu poderia vir trabalhar aqui pra vocês comerem tudo, né? Vocês são... É tudo folgado mesmo, é tudo folgado, tá ligado? E pra quem conhece aqui, aqui é o nosso poço de gasolina. Fala aí Barba! Bom padrão! Aí o Barba aí, ó. Lembra do Barba? Claro que eu lembro! Barba tá na linha aí, galera. Barba! O Barba é um dos nossos seguranças particulares, tá ligado? O que que acontece? O Barba, ele é policial e nas horas vagas ele faz a contenção aqui ó, do mercado, do beco e tal. Ninguém sabe disso também. Então eu já vou aproveitar porque esse vídeo aqui eu tô revelando várias coisas diferentes. Inclusive há uns tempos atrás aqui aconteceu um negócio com a gente aqui. Tacaram pedra na minha casa e a polícia foi logo acionada e pegou os moleques. A polícia pegou os moleques antes da gente, tá ligado? Por causa do Barba. Vamos lá! Bem-vindo ao Piva! Opa, ele mudou? Mudou irmão? O Piva triplicou de tamanho, irmão. Triplicou de tamanho. O Vitinho não muda, né? Não muda! Continua folgado. Você tá maior, tá? Tá mais gordo? Claro! Tá mais gordo? Ah, pronto. Pronto. Vou falar o negócio pra vocês. Eu tava com saudade de seguir. Eu tava com saudade de seguir. Pai de novo, pai de novo. Ahi, pai. Nossa, vó... Irmão. Você não vai tirar a aliança não, velho? Não. Eu não vou, velho. Você tem certeza, mano? Não vou, viado. Não vou tirar a aliança, mano. Vai que nós volta, viado. Não, faz sentido, mano. Felipe, eu nem abri muito o jogo pra você, mas... hoje não tá muito fácil, tá ligado? Tubarão e a Gabs terminaram, tá ligado? Capaz. É, mano, o que parecia pra sempre... às vezes não é assim que as coisas acontecem, tá ligado? Não, mano, vai ficar normal, tá ligado? Eu terminei meu relacionamento também. Faz cinco meses, mano. Você comentou comigo, mas você também não explicou em detalhes. Não, eu sim, mano. Não dava mais certo, tá ligado? Distância, aí, tipo, outras coisas pessoais. Nossa, tá ligado? Mas nem sempre o termo do Tubarão. Tipo, é porque ela não gosta de você, tá ligado? Não, eu vou te falar um negócio, mano. O meu irmão não precisa respirar, tá ligado? Peraí, eu vou te falar um negócio, mano. Nesse caso, não é porque ela não gosta dele, mano. É a questão da mãe que proibiu o namoro. Porque houve uma atitude errada da parte do Tubarão de ter levado a Gabs pra Londrina. E aí, o que acontece? A mãe ficou, tipo assim, sem saber o que fazer. Proibiu o namoro, eles namoraram escondidos. E aí, ela bloqueou. Então, foi uma sequência de fatos que aconteceu. Na verdade, os dois estão mal, né? Não. A Gabs tá péssima, mano. Você sabe, você viu como é que ela tá? Você sabe disso, mano. É, mano. A gente foi lá na casa dela hoje, tá ligado? E eu tentei ir lá pra tentar reatar as coisas, pra tentar ajeitar as coisas, tá ligado? Só que... Não, você sabe que ela foi culpa minha, mano. Levar ela pra Londrina, viado. Ela falou que tava tudo certo, mano. É. Não tava, né? O problema já começou daí, tá ligado? Mas é o seguinte, mano. Ela mentiu, viado. Queria ir junto, não tem culpa, viado. Não tem culpa, viado. Tá bom, tá bom, tá bom, viado. A gente veio aqui também pra você tentar dar uma espairecida na cabeça, mano. Esqueceu um pouco disso aí, tá? Então, vê se... Para de pensar um pouco nisso, a gente já comeu. A gente, pô, não foi bom aqui? Não foi bom relembrar os tempos que o Felipe esteve aqui com nós, mano? Pô, tava todo mundo dando risada até agora, mano. Isso é verdade, hein? Não, ó, até o Vitinho tá aí com nós aí, mano. Então, família, vamos esquecer um pouco isso aqui. Vamos continuar, tá? Vamos pedir a sobremesa, comer alguma coisa, tá ligado? É a única coisa que eu posso fazer pra estar ajudando. É isso. Demorou? Mano, você não tem que me agradecer, cara. Eu, querendo ou não, eu tô começando um relacionamento agora. Eu e a Vitória, a gente tá junto. Então, eu preciso também. É, eu não falei pra você, mas, ó... Foi de aliança no dedo, mano. Quem me viu e quem me vê. Quieto, quieto. Você tá de aliança no dedo. Eu tô de aliança no dedo. Por que ela não namora? Você falou isso pra mim, Viano? Você não falou isso pra mim, né? Vamos pedir a sobremesa, vai. Tchau! Pois é, mano. Você é louco, cara. Era muito bom, mano. Era bom. Família. Ei, Filipão. Falou pra gente que tava indo embora. Você não quer descansar aí, Viano? Mano, eu... Não, eu não quero, tá ligado? Eu só vim mesmo pra ver vocês e já tô... O cara te deu um fora, Viano. Que fora, rapaz? Tô perguntando se o cara quer dormir aqui, Viano. Mas eu vou, mas eu prometo que eu não vou demorar pra voltar, tá ligado? Ah, você volta em breve, então. Volto em breve. Se você não chegar aqui no beco, do jeito que você chegou... Não, mas agora vocês conhecem o meu carro. Não, agora eu conheço... Mas eu conheço teu carro agora, mas antes eu não conheci... E troca de carro, de dia em dia, por quê? Não, o caminho não é bem assim, tá ligado? Tá, não vai querer descansar aqui, vai pegar a estrada, vai voltar pra Curitiba hoje? Mano, eu não vou voltar pra Curitiba hoje, tá ligado? Mas amanhã eu tô voltando. Já sei o dia que você vai. Pra onde? Você vai... Vai estar já aí? Mano, eu vou ver... Fala aquele ruro! Conheço do caralho ele, né, velho? Conheço do caralho não, filho, eu já conheço já. Ei, faz o seguinte... Não, irmão, faz o seguinte, irmão. Se tu caixa, caixa, não caixa, diz, filho. Nós conversamos, não conversou? Conversamos, mano, mas é... Resolve o que você tem que resolver aí. Mas eu não sei se eu vou resolver, mano. Eu não encontrei ela, mas não conversa, nada, tá ligado? Irmão, faz o que o teu coração mandar. Demorou? Demorou. Tô te falando, se precisar ficar aí no barraco, aí, as portas estão abertas. Fechou? Fechou. Obrigado, bruto, tamo junto. É isso, irmão. Obrigado, Nando, Felipe. Família, pensando aqui agora... Sabe o que tá faltando, mano? O que tá faltando? Querendo, não tá todo mundo aqui reunido? É, tá faltando um churrasco, né? É, é. Um churrasco, irmão. Tá faltando algo mais importante que um churrasco, mano. Nossa, um grito de guerra, filho. Que gritinho, irmão, grito de guerra. Bora, família! Atenção! Um, dois, três, é o beco! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL